Olá, amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana. Eu sou a minha Michelle da Cigana e hoje eu estou aqui para falar para vocês um assunto bem legal. A bruxa de cada signo. Você sabe qual é a sua bruxa? Então, você vai saber agora. A bruxa de Ares é a bruxa do fogo. Elas dominam a energia boa e a má, são inteligentes e temperamentais. Seu grande poder é mudar a energia do ambiente que está ao seu redor para colocá-la em seu favor. O fogo é seu protetor. Olha que legal, gente. Touro. A bruxa de Touro. É a bruxa da floresta. Elas dominam os poderes da terra e as ervas. Elas são ótimas, sedutoras e são capazes de curar muitas doenças com poções mágicas. Elas têm poderes ocultos e elas sabem disso, mas elas têm medo de pôr em prática. Olha aí, a bruxa de Touro está na hora de fazer acontecer usando as ervas a seu favor. A bruxa de Gêmeos é a bruxa da luz. É raro aquelas que nascem sob este signo e se dediquem às artes das trevas, já que a sua energia está sempre orientada para o bem. Elas são seres luminosos e estão destinadas a apoiar os outros com seus poderosos decretos. A bruxa de Câncer. É a bruxa do bem. Também são destinadas a fazer o bem, mas devem ter cuidado para não se magoarem. Elas nunca desejam o mal, mas sua conexão com o universo sempre lhe permite que se faça justiça sobre algum mal que receberam. A bruxa do signo de Leão é a bruxa ilusionista. Elas atraem a atenção sempre por onde passam. Sabe como criar feitiços poderosos para sempre ficarem seguras. Elas são sempre amadas por sua natureza alegre. Elas são felizes, né, gente? A bruxa de Virgem é a bruxa das fadas. Ela tem uma conexão espiritual com a natureza e os animais e pode invocar o poder do fogo, da terra, da água ou do vento. Elas são habilidosas na criação de amuletos de proteção e podem prever o futuro. Gostei dessas bruxas, né? Elas são parecidas aí com o povo cigano, né? A bruxa de Libra. É a bruxa artesã. Percebe como as pessoas realmente são sem conhecê-las a fundo e jamais se enganam. São procuradas por sua poderosa energia positiva, mas também atraem seres das trevas que procuram se nutrir do seu poder. Ela é artesã de feitiços com ervas e pode criar escudos contra a magia negra. Olha que interessante. Quem quer se proteger, se protege aí com a bruxa desse signo, né? A bruxa de Escorpião é a bruxa da noite. Elas possuem um dom especial para adivinhar as verdadeiras intenções das pessoas. Elas geralmente têm uma conexão natural com os espíritos da terra, embora muito poucas saibam como usar esse poder. Elas são misteriosas e se você lhe causar danos, um dia elas lhe darão o troco. Elas ficam guardando para aprontar mais tarde, né? Para dar o troco. A bruxa de Sagitário. É a bruxa do Vento. Este elemento as mantém atualizadas sobre o que está acontecendo ao seu redor. E é por isso que elas estão sempre alertas e antecipam os perigos. Elas não têm medo de nada porque naturalmente repelem as más energias. A bruxa de Capricórnio agora. É a bruxa da Tempestade. Elas não geram problemas, aliviam-nos com o seu poder natural para acalmar as piores tempestades. Elas sempre dão bons conselhos e são capazes de ver a aura das pessoas que se aproximam delas. A bruxa de Aquário. É a bruxa das Estrelas. Elas nasceram privilegiadas porque tudo o que desejam acaba se cumprindo, mais cedo ou mais tarde. Elas são sábias, pois acumularam um grande conhecimento ao longo do tempo. Elas não sentem remorso por causar dano se você mexer com elas. Embora geralmente sejam muito amigáveis. E a última é a bruxa de Peixes, né? Que é a bruxa da Lua. A Lua é o seu guia. Elas sabem tudo o que acontece no mundo e usam isso para melhorar a sua sabedoria, paz e beleza. Gente, achei muito interessante dividir com vocês esse tema sobre o signo e as bruxas. Porque a gente pode entender um pouquinho, né? O que buscar, como buscar, para quem pedir. E usar melhor o nosso signo e aquela bruxa que está nos acompanhando através dele. O que pedir para ela, né? Como pedir. Eu espero que você tenha gostado. Meu canal do YouTube é Magia Cigana. Se você gostou do meu vídeo, deixe um like para o nosso vídeo ser recomendado. Sou a mãe Michelle da Cigana. Meu WhatsApp é 51997280478. Marque já sua consulta com o Baralho Cigano e vamos ver o que o futuro lhe reserva.